Fala galera, voltei, eu sou a Liz Felipe e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Gente, o vídeo de hoje é organizando meu quarto e também organizando minha escrivaninha Porque essa escrivaninha é nova, eu ganhei de presente ontem da minha mãe Quando eu estou organizando meu quarto, eu vou mostrar para vocês um pouco Eu vou vir aqui a câmera A cadeira eu acabei de ganhar, foi agora, agora mesmo E também ganhei esse kit, vem essa lixeira Essa bicha aqui, um porta lápis Eu estava doida para comprar esse porta lápis, eu rodei tanto ontem, mas eu não achei E também tem esse negócio aqui, que eu também não sei o que é, né? Para botar, mas eu vou descobrir E ó Eu tenho a minha impressora E aqui, eu também não sei o que botar Mas por enquanto, eu vou botar É, uma fita É, o carregador Do computador Ou notebook Ó, agora tem Essa bicha aqui que eu esqueci o nome É, ai, qual nome? Esqueci Sim, grampeador Aí depois a gente tem que receber isso aqui, ó E aqui, gente Eu acho que eu vou botar Um grampeador Ou Eu boto esse clipe Não é para quem não sabe o que é clipe É isso aqui, ó Vou pegar isso aqui, ó Isso aqui, ó Eu não sei E Essa cadeira aqui Aqui também está uma bagunça Porque eu acabei de ganhar minha TV Ó, está tudo fio por aqui E eu vou organizar tudo isso E, gente, ó Para quem pergunta Onde está o meu guarda-roupa? O meu guarda-roupa fica no meu segundo quarto É esse aqui, ó De frente Para quem já viu O YouTube Foi na minha casa Viu que É Eu tenho dois quartos Entre aspas E eu estou fio O que eu acabei de acordar Bom dia O sol já nasce lá Na fazendinha Acorda o bezerro Tá um pouco bagunçado Gente, eu estou com dúvida Que eu boto a borracha Eu vou botar, né Vai que É só para enfeitar, gente Que eu vou mal usar isso Só bota a borracha Ou só o negócio É melhor só o negócio, né Porque a borracha fica Meio feio A borracha É só assim É uma borracha Não, é sem borracha Eu não sei onde eu boto Eu boto aqui, né Vai ficar assim, ó Eu acho Eu vou botar a borracha aqui Eu vou botar aqui Jogada Brincadeira Gente Nossa, o que é que eu boto aqui? Meu Deus Gente, bota aí nos comentários Que eu vou ler, tá? O que é que eu boto aqui Nessa bendita fileirinha Mas eu não sei o que Para botar de verdade Nesse kit Por quanto que eu ganhei Esse kit hoje Essa parte Porque a cama Vai ficar desfarrada mesmo Porque que eu já já vou deitar Vou assistir É isso Vou pedir ajuda Para a minha mãe O que botar Gente, perguntei Para a minha mãe O que botar aqui E Ela também não sabe Não faço a mesma ideia Se você sabe Deixa aqui nos comentários E gente Eu vou pesquisar aqui No No notebook Para ver o que eu acho Né? Por enquanto Não sei qual o nome das coisas Mas eu vou botar Materiais No escritório E gente Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Comente Comente Que tipo de vídeo você quer Que você quer Tu pelo meu quarto Quando ficar pronto E gente Tô bem rápido Pela cadeira Tá gente Braço Pé Almofada Encostar É uma cadeira normal Né? É a vida Amigos Hahaha Aqui gente Eu acho que eu vou botar Essa bicha aqui E eu vou botar clips Olha gente Vou botar clips Mas eu acho que eu vou botar aqui Os clips Ou não Não Vou botar aqui mesmo Os clips E gente É Eu vou botar O post-it Né? Para quem não sabe O que é post-it Eu vou pegar aqui Post-it é isso Ó Aí eu vou botar Dois aqui E vou deixar dois Para a escola Porquanto que eu Uso Na escola E também eu vou usar muito aqui Aí eu vou botar Só botar aqui Ó Pra saber Eu vou deixar os post-it Aqui no plástico E esses dois Eu vou botar No meu caderno Porquanto eu vou ficar Arrumadinho Eu acho que o plástico Vou botar aqui É muito grande Olha A minha agenda Vai ficar assim Eu acho Ela vai ficar Assim Assim Aí vai ficar assim Aqui E a O apontador Aqui Os Lápis E canetas E ficou assim Aqui na gaveta Eu não sei Muito o que botar Mas vai ficar Essa fita Sim Isso aqui ó Gente Que é para fazer Papel Fazer Prender papel Vai ficar aqui também De maneira de plano Vai ficar aqui mesmo Meio dos lápis A borracha E aqui Tá só o que Tem Essa bicha A bicha É A fita E eu vou procurar Aqui os fones E o meu carregador Aqui vai ficar O meu carregador Vou colocar fone Vou colocar aqui E também Vai ficar Os meus fones É que eu tenho Uma arma de fone Fone Mas eu acho que vou botar Só o pequeno Que é assim Né De ouvido Que é um preto Dos minos Mano Que eu ganhei Ele em 2018 Mas foi 2018 E eu tenho Até hoje Vou procurar Gente Isso aqui Os meus Dois fones Faz uns Seis meses Que eu tenho Estou lá Quase 7 Não sei E gente Eu não perdi O meu carregador O meu fone Porque quem pegava Era meu irmão Né Abel Talvez você Estasse assistindo Esse vídeo Ou não Mas é meu irmão Que pegava Vou nem falar E eu vou guardar Aqui gente Ai já está sendo Baguscado É tanto fio Né Que Tá bom Ó Eu tenho fone Grande gente Sabe Bem grandão Com aquele Sem fio É assim Bem grandão Mas eu não vou usar Aqui não Eu acho que vocês Perceberam Que Essa bicha aqui Né Tá virada Assim Ó É Ai Desse papel Assim mesmo Ó Tá virada Assim Me deu por conta Que Pra escrivaninha Porque isso não é Uma banquinha É uma Escrivaninha É Pra ficar assim Entendeu E gente Ó Já está instalado A bicha Mas não está ligado A impressora Porque eu vou só ligar Quando eu for usar E gente Isso é raro Quando eu uso E Ai Meu Deus Essa folha Sim Aqui É normal E aqui dá pra tirar Xerox Né Xerox Aqui ó É isso Eu vou botar Outras coisas Quase que eu não saí Ó Eu posso botar aqui Pra desfeitar Né Deixa eu ver Gente Ficou assim Gente Ó Sim gente Esse é o controle Da Do ventilador Ó Deixa eu ligar Ai Desligar aqui ó Que chique né Aqui é eu Na TV E gente Ó Ah não Já falei né Do quadro E Ó gente Tem Essa foto aqui gente Eu não sei Que eu tiro Depois né Ou Eu Pego o quadro Boto aqui na foto Ou por quanto que Porque gente Aqui vai ficar A minha Prancha né De Botar livro E essas coisas E eu não sei Que eu Desço Isso Ou tiro Mas provavelmente Eu vou deixar Né Pra ter Uma foto minha Com a minha Mãe E gente Ficou assim ó A minha Esquivaninha Que eu tenho na cadeira Ó Aqui com o computador Aqui com uma agenda Com o post-it Aqui É É Não está fechada ainda Mas Não vai te achar outra coisa Aqui é o porta lápis Aqui ficou A minha É Ai Não sei se você coloca o nome disso Ficou com Aí também Ficou com Aqui que eu não sei qual o nome Aí É Com Clipes Aí Ficou com a minha impressora Né Aqui Na gaveta Ficou com o Carregador O carregador Do Notebook O nome das home E Essas fitas Não Não Aí aqui embaixo Ficou a minha É Lixeira Mais a lixeira Sapateira Que é pra apetar sapatos Com A minha casinha Ela me quer um Cofre Também Aí Ficou a minha foto E Com A minha Porquinha Gente Ela se chama Felipa Por conta Da novela Sabe se quem puder Que tem uma galinha Mas ela é uma Porquinha Felipa Ai gente Eu amo tanto ela Eu também amo essa casinha E Aqui Gente Aqui ficou a Bicha de 3 anos Aqui ficou a minha Bicha de parede Mas eu acho que Pra ficar aqui Vai ficar aqui É Depois eu vou fazer Outro vídeo Quando O meu quarto Chegar com a Com a É Prancha Né E É isso Gente E também Gente Quando O meu quarto Ficar Tudo pronto Eu vou Gravar o Tudo pelo meu quarto E ó Quando chegar também O guarda-roupa As coisas Eu vou mostrando aqui Todo Todas as coisas Né No caso Eu tô meio Junto E Eu vou mostrando Então gente Eu acho que esse foi o vídeo Né Que eu não tenho mais nada Sim ó Aqui é a cortina Gente ó É Eu tenho Três cortinas Tenho essa branca Tenho essa vermelha Que tá lavando E Também tem A outra Que é tipo de Napa Vou mostrar pra vocês Gente É Também Está de molho Por conta Que a gente Ela tava tipo Malfando Entendeu Uma porque eu fazia Até porque Tava aqui Então gente Esse foi o vídeo Né E assim ficou Tudo arrumado Tudo perfeito Eu ia botar Uma música Com a trilha sonora Mais ou menos Vou cantar Bora E assim ficou E eu arrumei sim A minha cama Eu tirei forças De onde Não tinha Desci a preguiça De irado Bora cantar Juventude E E E Infiel Eu quero ver Gente vocês viram Que eu É Está só com Uma Travesseira Gente Mas eu uso Dois Mas vou Instalar o quadro Da minha mãe E gente Esse foi o vídeo E gente Quando eu vi mais coisas No meu quarto Eu a mostro pra vocês Então gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Me siga lá no Instagram Arroba Luiz Felipe O F S O F S Underline Está aqui em cima Vou lá me seguir Que eu posto várias coisas Todo dia eu posto story Então é isso Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau